Salve, salve, galera! Poxa, que voz dessa, mó de som, galera! Galera, galera, galera! Estou aqui, galera, jogando o modo... Como que é o nome, velho, velho? Ah, modo só tá bom, mas sei lá que modo, que doidece. Você não entende mais do que eu, rapazada. Vamos pegar a botinha aqui, ó. Eita, bichinho! Ela ganhou, tá novo? Eita, menino, eita, calma, calma. A gente vai mostrar pra vocês como que mata os Kang, tá? Você conhece a piada do pônei? Não, pô, nem eu. Eu tenho um probleminha. Puta que pariu, moleque, que piada horrível, cara. Tô com medo. Ai, meu Deus, calma aí, galera. Galera, deixa eu encontrar uma pistolita aqui. Aí eu já volto aqui, tá? Vou mostrar uma aqui pra vocês. Elecachoro avista uma rã atirando aqui, pulando pra lá e pra cá. Elecachoro já pensa em matar ele. Elecachoro já solta um aqui. Já solta um lança aqui. Eles só estão lançando elecachoro. Elecachoro pula, soltando um lança. Ele só tem dez lança. Ele atingiu 66%. O cara tá vindo pra cima. Elecachoro já dá um tiro. Meu Deus. Calma aí, gente. Como eu tenho que dar um tiro. Eita, elecachoro já pensa. Ah, o que eu vou fazer da pônei se ele me matar? O que você diminuiu se ele me matar? Tá dentro lá. Eita, ele tá aqui em cima. Elecachoro atira, ele pode pular. Ele deve tá com seis balas de lança. Seis, seis balas de lança. Eita, avista o outro cango, vil, que não tem nada a ver. Elecachoro avista o outro cango, que não tem nada a ver. Ele atira no cango. Elecachoro já levanta o primeiro kill. Kill, kill, kill. Ele já pegou um ovo da páscoa. Eita, ele pegou todas essas armas. Vambora. Elecachoro pensou que o cara tava ali, mas só que ele não tá ali. Ixi, eu tô sem vida, mano. Eu tô com 20 de HP. Ele tá com 20 de HP. Eu tenho que achar uma vida, rapaziada. Primeiramente, eu tenho que achar uma vida. Eu só tenho 12 vivos, galera. Não vivo. Não vivo. Quando ele está ali, elecachoro volta com tudo. Elecachoro já tá avistando a trocação aqui em cima, hein. Cara, com a trocação é 12. É 12. Elecachoro já tenta pegar uma posição melhor. Pegar uma posição melhor, elecachoro. Não fica mostrando em meio, meu. Calma, gente. Calma, gente. Que elecachoro... Ai, meu Deus. Que nubis que eu tô fazendo aqui? Elecachoro quer pular. Ele quer pular que nem uma rã. Ele é uma rã. Eita, eu sou uma rãzinha. Eu sou uma rãzinha. Elecachoro avistou o canga aqui e ele já atira. Puxão. Atire pro chão, rapaziada. Na hora que a gente vai cair, ele se atira no meio, ó. Pê, elecachoro avistou. Ai, meu Deus. Toma. Meu Deus, na minha frente. Agora. Eu tô morrendo. Tá prona, galera. O cara sentou eu e eu tô sem colete, velho. Eu tô sem colete. Elecachoro tá sem colete. A Iata é foda, vai. A Iata aqui é da China aqui, tá ligado? A Iata não tem brincadeira. A Cifra vai fechar em mim. Eu tô sem vida, velho. Eu tô sem vida. A Iata choro está sem vida. Ele tá sem vida. Ele tá sem colete. Ele tem que coletar uma vida. Deuses da vida. Me deram a vida. Bota água. Não corro. É porque tá nessa aí. Bota água. Bota água. Isso vai morrer. Não morre não, hein? Não morre não. 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 Rápido. Eu não quero morrer. Não morre não. Meu Deus. É muito ruim de jogo. É muito violento. Diz a criança assim. Ai, mamãe. Eu quero jogar esse jogo. É muito violento. Eu quero brincar de Barbie. Barbie não, menino. Não brinca de Barbie. Liguinha brinca de Barbie. Brinca sim, mamãe. Brinca sim. A Iata choro só pensa em contar uma posição muito louca. Eu tô com ataques de risas. Mano, eu tô com ataques de risas aqui, velho. Na hora do... A Iata choro está com muito medo. Calma aí, L cachoro. Calma que você vai encontrar a posição melhor que os caras. Hum, que medo. A Iata. A Iata. Vamos dele aí. Eu não consigo passar por cá, gente. Merda. Merda. L cachoro precisa encontrar mais vida. Ele não consegue encontrar mais vida. Mas só que ele já vistou a Kenga. Ai, Kenga. Kenga. Kenga ali. Konga, Konga, Kenga. Ele já cantou a música da Konga, Konga, Kenga. Eita, ele tá voando. Nossa, ele voou pelos tetos. Eita, encontrou a vida. Ele, cachoro louco, vai encontrar... Eita, encontrou as duas. Eita, pronto. Vamos chegar a ser. E a Serpo já tá fechando em mim. Eita, né? Não. Corre, ele, cachoro doido. Ele, cachoro doido, já tenta correr pra achar uma posição boa pra encontrar os kenga. Ele pula. Só ele tem esse poder de pular. Eita, Iaia. Ai, Iata. Cadê você? Tem quatro vivos. Tem quatro vivos. Eita, cachoro. Pega lá pra pôr. Mas tem um monte de lama. Ele, cachoro, já está jogando o modo de lato de bala. Ele já não vai nos caro. Ele deixou mais uma vida. Acabou, tem que deixar ela ir assim. Porque tá pra... Pra cada um dele ainda ser mais... Eu não sei o que tá. Ele, ele, cachoro, avistou o primeiro kenga. Eita. Ele atira no kenga. Meu Deus doido. Pá, muito gente. O meu Deus lá matou. Ó, ó, ó. Olha como se mata o kenga. Atira. Quando ele... Eita, que lindo. Agora, ó. Ó, ó. Morreu pra sempre, ó. Morreu pra sempre. Eita. Toma, vai. Ela gatou na tira. Ela... Eita, eu fiquei parado, ó. Uh. Uh, atira. Agora, agora. Agora. Uh. Tô quente aqui. Pega. Pega tirinho pra você. É, ele gatou. Não atira nele não. Ele gatou. Eita, tô morrendo. Se fodeu. Tô morrendo. Ai. Tô morrendo. Não. Ela... Ele me matou. Ele me matou.